Sejam bem-vindos ao segundo episódio de como desenhar uma paisagem com flor de lótus em três dimensões dentro de um círculo. Lembrando que a flor de lótus é um símbolo de espiritualidade, sabedoria e crescimento. Comenta quais são as suas maiores dúvidas e dificuldades sobre desenho para eu poder ajudar. Se inscreva no canal. Agradeço pela atenção. Um abraço. Agradeço pela atenção.